E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Borderlands para o canal e bora lá então estar com a nossa campanha E eu acho que eu vou tentar mais uma vez esse round, porque agora eu estou com essa sniper aqui que ela é bem mais forte comparado com a minha lá que eu estava usando Tem uma cadeia um pouco maior e a precisão é maior, nossa, tipo, é tudo maior, tudo melhor Enfim, vamos ver no que vai dar, né? Boa sorte pra mim Meu Deus, ele tem tudo no chão ainda É muito longo Meu Deus, não acerta Tá, esquece Essa arma é péssima Muito mais a arma de fogo Tipo, a arma de fogo até você errando você podia matar, mas agora com essa arma aí, se você errar, errou Você botar que ela tem um zoom bem maior, a pior coisa que existe é assim, né? Depende da ocasião Nessa ocasião, a sniper com uma, com uma scope maior é pior, então, a minha que eu estou usando agora, ela é um pouco menor, o zoom, então, acho que é melhor A gente vai ter que pegar um carro, a gente vai ter que pegar um carro, a gente vai ter que pegar um carro, a gente vai ter que sair daqui Tá, vamos então pra... 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 Middle of nowhere Que tem missão lá e... New Heaven também Tá, vamos lá, então Pegar as missões aqui do... Middle of nowhere Até, agora Há novas missões disponíveis no meio do Bouncy Board do Norte do Norte do Norte do Norte do Norte do Norte. Há problemas com insetos. Dado o crescimento da vegetação fora de New Haven, suspeito que haja um comportamento, um componente no solo sulfuroso que talvez esteja agindo como fertilizante para a flora nativa de Pandora. Preciso de algumas amostras para comprovar minha teoria, tanto de Hatching Sweeps quanto de The Cauldron. Eu poderei ir lá buscar, mas esses locais estão infestados de formigas, aranha e selvagens. Elimine essas criaturas para que eu possa conduzir meus testes tranquilamente. Eu espero que você esteja evitando o elemento negativo por aqui. Beleza, sinais de fumaça. Investigando em... investigação em Old Haven. Agora que aquelas pods estão abertas, fomos informados que existem quatro colunas de fumaça surgindo em Old Haven. Acreditamos que são chamados permitidos pelos bandidos. Pelos bandidos, uma vez que eles não têm mais acesso à rede Echo. Também pode ser uma armadilha. Também pode ser uma armadilha, mas não podemos nos arriscar ignorando esse problema que pode ser pior ainda que os próprios bandidos. Estou oferecendo uma recompensa para que qualquer um que for até Old Haven e descobrir o que realmente está acontecendo. E reativar as balizas. Enquanto o Dawn mantinha uma forte presença em Pandora, eles utilizavam duas balizas interplanetárias que serviam para navegação e comunicação interestelar. Há pouco, os bandidos fixaram acampamentos em torno dessas estações, desativando seus processos. Alguém precisa ir até lá, expulsar aqueles bandidos e reativar as balizas. Beleza. Até mais. Tá, isso só, né? Não tem missão ali na Bounty Board, não, né? Deixa eu garantir e dar uma olhada aqui. De longe. Não, tá vermelho. Tá, então a gente tem missão em Old Haven, milhões de missões em Rushed Commons East. E... e aquele lado que a gente não conseguiu fazer, né? Do... do... da arena. Então vamos lá pra... Rushed Commons East. Qual que era agora? Middle of Nowhere, né? Tá, vamos dar uma olhada nessas missões agora, né? O primeiro diário lá embaixo. Janice Town. Lá embaixo também. Daqui é pra baixo também. Tem que... tem que descer tudo. Daqui é pra direita. Lá pra direita. Pra cima. E pra cima. Vamos fazer esses dois aqui? Só tem duas pra cima? Ou é melhor... Acho que é melhor eu ir seguindo o diário, porque senão depois eu perco algum, né? Tá, vamos lá. O primeiro diário tá aqui pra baixo. Pegar... Carro. Eu tenho o rádio. Mas tem alguma coisa aqui. Ah, é um rádio já, ó. Não é um rádio. Eu botei fogo em alguma coisa. Ah! Aplausos Aplausos Onde está o rádio dela? 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 Não é um mito. É verdade. Onde está o rádio? Onde está o rádio? Onde está o rádio? Em me encontro, Pandora. Darl me pediu agora. A transmissão disse que era hora de ir. Todo mundo quisesse. Excípio da criminosos que eles vim, não serão meus amigos. Então eu decidi voltar e se deixar, como Darl nos pediu. Mas então, eu encontrei algo. Eu acho que é a chave do caixão. Isso proa que o caixão é real. E que está aqui, em Pandora, que pode ser meu. Eu também aprendi que, por minhas calculations, Com licença, estamos perto do aniversário de 200ª da última abertura, em meio de um ano, aproximadamente. Se eu sair agora, eu nunca vou voltar em tempo. Talvez um dos convictos será meu amigo. 653. Hoje é meu aniversário. Eu estive em um tempo incalculável. A convict accedente entrou em meu encampamento este dia, e eu deixei ele para olhar para ele antes de me derrubar algumas vezes. Eu estava imediatamente filled com regret após fazer isso, porque o contacto, não importa o quão estranho, eu decidi que o nome era Leslie, e ele teve uma idade de idade, onde as pessoas fariam ele por ter um nome de uma mulher. E o tormento eventualmente levou Leslie a uma vida de crime e debauchery. Há um tato na sua mão que não parecia o nome de Trisha. Eu já imaginei o tato. A experiência me empolgou de mover o fragmento de caixa de caixa de caixa que eu encontrei para que possa ser seguro. É extremamente importante. Então, eu lhe dei ao homem conhecido como Crazy Earl. Ele não é louco. Ele não gosta de pessoas. O caixa de caixa de caixa estará seguro com ele. Eu também lhe dei minha roupa. De novo esse negócio das roupas dela. Que diabos. Ah, cadê a porcaria do rádio dela? Ah, olá! Dia 684. Eu parece que não estou capaz de deixar o campo. Eu coloquei toda a informação que eu preciso para poder encontrar a caixa. Mas eu estou perdida com terror e peralização instantânea em qualquer tentativa de deixar minhas confines. Eu acredito que eu tenho algum tipo de psicose. Qualquer que seja, eu sou um prisioneiro de minha própria caixa. E eu não posso encontrar nada sem ajuda de uma parte de fora. Eu coloquei os sensores para ver se eu posso pegar alguém nesta caixa para me dar ajuda. Talvez eu possa enviar uma mensagem de off-world para atrair alguns caixas de caixa. Alguma companhia seria maravilhosa. Daqui aonde eu estavaözendo, pois é muito confundável. Eu não estou aberto. Eu não estou aberto. Eu não estou aberto. Eu não estou aberto. Eu não estou aberto! Acho que... Não, não, não. O que é isso? Ah! Estou indo para a frente, e solta o vento! Ah! 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 Isso vai ajudar. Ah! 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 E aí 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 Tá, segunda missão Concluída já, né Agora as próximas Oh, caramba Isso aqui é lá pra baixo Lá pra baixo Logo aqui na frente Logo pra minha direita Lá pra baixo, lá pra baixo Tá, vamos fazer isso daqui primeiro então Do Shotgun A gente faz esse outro Que é depois da ponte, né A gente ainda não vai atravessar essa ponte Travessar depois, só Tá, já tem uma parte ali Esse daqui eu não lembro nada De onde estão os locais Jogo nem dá dica Como é que eu subi ali, véi Ah Tá, imaginei que teria um aqui em cima Mas tem outro ali E o outro tá lá em cima também Do outro lado É, esse daqui não tava difícil não Tava tudo em cima, né Nessa coisa Se alguém Se quem fizer essa missão E não imaginar que tá No alto, né As coisas Não ia encontrar nunca Tá, agora Qual que era? Era esse? Não Não É esse aqui Tá, agora Seguramente, no seu caminho são os habitantes da cidade de Janustown, que olham de alcoóol e ignorância. Eles gostam da ciência tanto quanto eu gosto da ideia de música. Música é estúpida e estúpida. Música Não fica perdida? Não tem nada que me derrubar. É esse aqui mesmo. Alter Ego. Vou coletar seis panfletos. A gente vai ter que entrar. Vem me atingirar! Ah, você sabe que isso hurt. Ah, você sabe que isso hurt. 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 JANESTONE Nossa, nem vi o bicho Enfim, chegamos aqui Vamos lá fazer essa missão Ah, é só completar É só conversar com Com o NPC Eu vou entrar lá só pra pegar o Fast Travel Depois eu já volto E terminar as missões daqui Só tem mais uma, né, por enquanto Deixa eu ver uma coisa Qual é o mais forte? Relâmpago 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 Oh, olha É outra Uma moça estética Relâmpago Relâmpago Sem dúvida que você tenha Alguma coisa que Taylor Cobb Precisa ouvir Você pode Boa você Como todos esses Outros Comentadores de frio As outras Relâmpago 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 Nesse Relâmpago 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 Puts, tem um cara aqui em baixo, já nem vi. Uh, posso te ajudar? Nem sempre o lugar foi assim. Pessoas boas costumavam morar naquela cidade, mas todas elas acabaram expulsas do lugar. Quando eu resolvi protestar, ele me zilou. Seu próprio irmão. Isso não está certo. As pessoas que moravam lá precisam... Merecem algo melhor. Janice precisa ser destruído do seu posto. Peraí, destituído. Nossa, mas eu tô dando tudo errado. Do seu posto. Violentamente, se for necessário. Tá, agora que é... Não, não é lá em cima. Ah, caramba. Já tem uma missão logo aqui, já. Surgiu mais uma. Haha, eficiência e efetivo. Pega isso. Pega isso. Esses criminosos controlam o acesso à costa de arroz. Disponha do que você vai fazer, para que você possa investigar mais. Eu amo essa dança. Eu amo essa dança. Não consigo me seguir! Comecei a botar o Jameiro! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Trimble, caíado! Atenção de uma vez que as armas estão! Atenção de um esmalte e o que vocês deram? Atenção de um esmalte e a para-lhe-la. Atenção de um esmalte! Olha o Jameiro aqui. Atenção de um esmalte e o Rameiro! Ah! Ah! Put in the... Put in the... Put in the... Put in the... There is no escapement, Mark! I got one I've been saving for you! A gente está fora do meu corpo! Falei! A gente está fora do meu corpo! Cuidado! Falei! 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 Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoas, até a próxima. Falou! Vamos lá. Vamos lá.